Nossa, que agradecer. É porque eu vivi durante mais de dez anos no Cidade de Canção e há cinco, quase cinco anos eu já estava fora do movimento, né? E pela grata surpresa eu estou no Batel, onde eu encontrei pessoas valorosas do movimento leonístico. Encontrou a razão de ser leão. Eu sei o que faz, né? E vai prestar um belo serviço para o nosso clube. Espero. Eu acho que vocês comem é um clube certo. Eu queria fazer um pedido. Que saia-se no jornal alguma coisa do boletim da governadoria, que eu fui incumbido pela governadoria para desenvolver o clube... Cibernético. Cibernético. Toda vez já acertado com o Batel, que vai passar para os demais clubes, que este boletim vai circular com os clubes e para os clubes. Então, matéria dos clubes... Mas ele quer saber a sociologia... E você vai encaminhar para o Carlos Eugênio essa informação? Veja só o que é a tecnologia. Hoje eu recebi a notícia que o Ines criou uma televisão via internet para as pessoas com deficiência auditiva. Quer dizer, o Lions pode ter coisa semelhante. O Espado de Mato Grosso, se não me engano, tem isso. Quer dizer, por que não algo semelhante do Lions, da televisão digital? Pode, perfeitamente. Jogando o programa... E isso aí vai atingir, inclusive, as nossas escolas, que estão brigando muito para acabar com as APAIS. Nós podemos até fortalecer essa campanha em favor das APAIS com esse trabalho. O Distrito disponibilizou para cada assessor do Distrito. Tem lá um espaço no site do Distrito para assessoria. Então, para alimentar aquilo, a gente tem que editar. Eu quero fazer um trabalho de editoração para não ficar perdido. Digita o seu computador e encaminha por e-mail para ele. Mas o que eu acho bacana é o próprio YouTube. escrever, às vezes a gente leva três dias para fazer uma lauda. Porque olha, corrija, etc. Agora, a gente se entrevistar, é dez minutos, se a gente está convencido. Mas você tem que fazer para que as pessoas vejam. E depois de ler o livro do Foucault, que ele fala sobre a arqueologia do saber, o problema do discurso todo, eu fiquei convencido que o discurso, ele diz muito mais do que o texto. Porque a entonação da voz é outra coisa. Então, nós temos até que induzir o nosso pessoal. O Fraga, por exemplo, vai fazer a matéria sobre a assessoria dele. Eu vou pedir licença à Assembleia, principalmente à governadora, vou ter que retirar. E ficou à sua disposição? Qualquer notícia das secretarias, eu já lhe... Tá legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. em relação à pesquisa do Sérgio.